Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver como a exploração espacial às vezes pode ser algo muito divertido. Os engenheiros, os cientistas que trabalham com a Insight no JPL reproduziram o local onde ela pousou, e isso vai ser muito importante para saber como eles vão depositar os instrumentos científicos. Vamos entender toda essa história? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, primeiro link na descrição SpaceTodayStore.com. Hoje eu estou aqui com essa camiseta super legal naquele esquema de camisetas escritas com o nome dos pesquisadores, divulgadores científicos Carl Sagan, Neil deGrasse, Michel Caco, Bill Nye e Stephen Hawking lá embaixo. Então corram lá, SpaceTodayStore.com. Lembrando que hoje você tem aí poucas horas para comprar a sua camiseta e receber esse ano ainda, em 2018. Depois é só o ano que vem. Beleza? Primeiro link na descrição. SpaceTodayStore.com. E fala também do botãozinho aí do YouTube para você se tornar membro do canal. Você clica ali, se torna membro, manda um e-mail para SpaceTodaySite, arroba gmail.com e fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. E vamos para o vídeo de hoje, porque o JPL lançou uma notícia, um release que eles lançam de vez em quando, muito interessante. Todo mundo sabe que a sonda que a Insight pousou em Marte, ela já está ali mais ou menos que trabalhando, ela está fazendo algumas imagens, ela está fazendo principalmente imagens do terreno à sua volta, ela já está meio que esticando o braço robótico dela, já fez o Grapple, a garrinha ali, subir e descer, para mostrar que está tudo bem, porque é o Grapple que vai, essa garra, que vai pegar e vai distribuir os instrumentos científicos em Marte. E ela fez, eu trouxe aqui semana passada, se não me engano, um vídeo mostrando o mosaico que ela fez da região ao redor onde ela está, bem aonde ela pousou. Isso aí é muito importante, porque é nessa região que vão ser depositados os instrumentos. O que os engenheiros do JPL fizeram? Uma coisa muito legal. Eles reconstruíram o local onde a Insight pousou dentro de um laboratório do JPL. Quando, antes da Insight ser lançada, aliás, não, acho que depois que ela já tinha sido lançada, não, antes dela ter sido lançada, eu fiz um vídeo aqui no canal, isso aí faz tempo já, poucas pessoas vão lembrar, que eu mostrei esse local, que existe um local no JPL, onde tem uma réplica da Insight. Esse local, por exemplo, ele foi usado para calibrar a câmera da Insight. A câmera, essa câmera que eu estou gravando aqui, eu tive que ajustar aqui os parâmetros dela, de acordo com a luz, de acordo com o local onde eu estou. Da Insight, não tem como. Se eu pegar a câmera e mudar aqui de posição, eu vou ter que reajustar isso aqui, porque a luz muda de posição e tudo mais. Lá em Marte, não tem ninguém para ficar mexendo nisso. Então, eles construíram uma sala no JPL, fizeram ali a iluminação parecida com a de Marte e tudo mais, e eles calibraram a câmera, essa câmera que você vê, as imagens, aí ela foi calibrada em terra, nesse local, nesse local que eles fazem esses testes. Então, eles têm uma réplica igualzinho à Insight que está lá em Marte. Todo mundo aqui deve ter assistido o filme Perdido em Marte, eu acho, né? Se não viu, assisto, porque é um filme muito legal. Tem um momento que o Mark Watney, ele resgata a Pathfinder, né? Ele resgata a Pathfinder e o Sojourney. E o pessoal do JPL liga um modelo que eles tinham em terra, porque toda sonda, né? Todo rover e tudo mais, o Curiosity também, eles têm um rover igualzinho ao Curiosity do JPL, que é onde eles ficam trabalhando, estudando para saber o que vai acontecer. Pois bem, então, com a imagem panorâmica que a Insight fez lá do terreno, do local onde ela pousou, o pessoal do JPL reconstruiu esse terreno. Então, agora, além de eles terem um módulo bem parecido com a Insight, eles dão até um nome para esse módulo aqui na Terra, chama Foresight, tá? Além de eles terem essa réplica da Insight aqui na Terra, eles agora têm uma réplica do terreno. E isso é muito importante, porque eles vão poder agora, com essa réplica do terreno, saber exatamente aonde que eles vão colocar os instrumentos. Por que isso é legal? Porque ela pousou num lugar, óbvio que a gente não sabia antes o que ela ia encontrar, então tem um pedaço de rocha maior de um lado, tem pedaços menores de rocha em outro, ela pousou num lugar, que eu trouxe aqui também uma imagem mostrando para vocês, que parece que é uma depressão, tá bem limpinho. Então, o que eles vão fazer aqui? Por exemplo, uma das coisas que o engenheiro falou, eles vão decidir aonde eles vão colocar o sismômetro e o termômetro. E eles vão decidir primeiro, por exemplo, será que a gente precisa escavar um pouco ali o local? Será que a gente precisa dar uma acertada no local? Dar uma desbastada ali para poder colocar o instrumento da melhor forma possível? Então, isso eles vão fazer. Então, vocês vão ver aí as imagens que eu vou mostrar aí para vocês agora. É o local que eles chamam de... É que eles chamam de... de Garden, tá? É o Garden que tem no JPL, tá? É o Martian Rock Garden, tá? Que é o local ali, essa sala que ela reproduz. A iluminação, ela tem o módulo lá, a réplica da Insight, e ela tem agora o terreno. Então, vocês estão vendo aí uma imagem de todos os engenheiros aí trabalhando. Vocês veem que eles delimitaram, né, no chão ali, uma... a região mesmo que está bem na frente ali do... do módulo, né, para poder ela trabalhar. Ah, vocês veem que ela... que esse... que essa réplica aqui, ela já está com o bracinho esticado e colocando os equipamentos em solo e todo mundo ali olhando e analisando para ver o que que pode acontecer, né? No link que eu vou deixar aqui na descrição, tem um vídeo que é esse vídeo que eu trouxe lá atrás, quando... antes da Insight ser lançada, tá? Depois tem uma imagem aí que eu vou colocar também para vocês verem agora, que é aí com a color... com a cor natural. O pessoal tanto fala de cor, né? Essa outra aí é com a cor natural. Não é com a iluminação... aquela primeira lá é com a iluminação de Marte. É como se você estivesse em Marte. Essa outra aqui vocês vão ver que ela está com uma coloração muito mais natural, né? Então você vê ali, ó, direitinho, tá vendo? Então eles foram, pegaram essa... essa meio que essa areia, né, esse material aí para poder reconstruir tudo. Como a Insight, ela não vai andar, então você precisa mesmo, é só de um espacinho desse para você fazer todos os testes, porque tudo que vai acontecer da Insight vai acontecer nessa área aí, ó, que eles delimitaram. Então vocês estão vendo que tem aí, ó, uma delimitação feita pelos... pelos cientistas e pelos engenheiros, tá? E uma outra imagem aí, ó, vocês vão ver como que eles estão montando, né? Então basicamente o que eles fazem, né? É como se fosse uma brincadeira, tá? É como se fosse uma... 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 uma brincadeira. Eles vão pegando, tipo, essas caixas de areia, né? Vão ajustando elas ali, vão... vão amassando de um lado, do outro e tudo mais. Eles têm um modelo... um modelo digital de terreno disso para poder ir colocando e ir fazendo, né? Reproduzindo o local onde a Insight pousou. É um negócio muito legal, né? Você vê aí, vou colocar outra foto aí agora do... do pessoal trabalhando ali, né? Então é... é o que criança iria adorar, né? Criança iria adorar ficar mexendo com essas... com essas... com essas... com essa areia aí, fazendo isso. Porque parece brincadeira mesmo, né? Mas é muito sério. Eles falam aqui que eles têm muita ciência para fazer com relação a isso, que é muito importante. é... o local onde ela parou, isso aí foi muito legal, porque é um local realmente plano, sem a presença de grandes... sem a presença de grandes pedaços de rocha, o que pode atrapalhar. Você enfiar um cismômetro em cima de um pedaço de rocha daquele, você praticamente perde todo o experimento, vai quebrar o equipamento e tudo mais. Então, isso aí tudo foi muito... foi muito bom, né? Então eles até falam, né? que... que graças a... né? a não ter nenhum grande pedaço de rocha, o trabalho vai ser muito... muito fácil. facilitado, tá? Então tá aí, isso aí que vocês estão vendo é o Martian Rock Garden, que é onde os engenheiros do JPL, os cientistas, eles vão fazer tudo que a Insight fizer lá em Marte, eles vão reproduzir no JPL. Então, eles vão primeiro ensaiar, eles vão fazer um ensaio, daqui a alguns dias, ela já vai começar a colocar, depositar os equipamentos, tá? o sismômetro, o termômetro e tudo mais. O que que eles vão fazer aqui em Terra? Eles têm um modelinho igualzinho, é tudo igual. Então eles vão começar a ensaiar, eles vão pegar, vão colocar o sismômetro num lugar, vão ver como que fica, depois tira, coloca em outro, depois coloca o termômetro em outro, e aí ele... E assim, é assim que eles vão decidir o local ótimo para colocar os equipamentos e aí a Insight começar a fazer o seu trabalho científico mesmo, tá? Então é muito interessante, é muito legal ver esses... esse negócio aqui. Quando a roda do Curiosity deu problema também, eu fiz um vídeo também mostrando os engenheiros também do JPL trabalhando com o modelo que eles têm aqui em Terra do Curiosity, pra poder... pra saber o quê? pra saber pra onde levar o Curiosity. Será que aquela roda do Curiosity tá toda detonada? Se ela pegar numa rocha muito ponte aguda, pode piorar. Será que ela atola na areia? Então eles fizeram tudo isso aqui em Terra e com isso eles conseguem decidir o caminho. Com a Insight, exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo. Eles estão trabalhando ali, reconstruíram o cenário que a Insight pousou e agora com isso eles vão conseguir dar continuidade ao trabalho. A sequência é decidir o local onde vão colocar os instrumentos, passar os comandos pra Insight pra ela executar isso em Marte, colocar os instrumentos lá em Marte de verdade, onde eles devem mesmo ser colocados, depois esses instrumentos. Esses instrumentos vão passar por um período de calibração, isso aí é muito importante, pra pegar o ruído e tudo mais, pra entender como que é ali o ambiente e tal, ter esses ruídos todos mapeados, ter tudo isso mapeado, pra então começar mesmo a etapa científica da missão Insight. Eles falam aí uns dois, três meses, desde que ela pousou até daqui a pouco já vai fazer um mês que ela pousou em Marte. É impressionante como passa rápido. Então o pessoal fala dois, três meses, nossa, que demora, daqui a pouco já faz um mês que ela pousou e aí depois já começam todos os resultados científicos da Insight. Beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês verem como que, além de fazer uma ciência de ponta, deve ser muito divertido trabalhar com essas sondas aí como é o caso da Insight no Marchant Rock Garden. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, só ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. e aí e aí